Você é uma mulher rixosa? É sobre esse tema que nós vamos falar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, já deixa a sua curtida e não esquece de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Assim, quando sair um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Vamos lá então para o tempo. Para muitas pessoas, o casamento se tornou algo inviável ou indesejável. Quantas pessoas que não casaram a primeira vez, tiveram frustrações no casamento e agora fogem de um relacionamento sério com outra pessoa ou casamento com outra pessoa. E é evidente que no casamento há conflitos porque são pessoas totalmente diferentes. Porém, a Bíblia apresenta o casamento como sendo uma bênção, como algo bom. E é claro que é uma construção. O problema não é o casamento em si, e sim o procedimento das pessoas que prometeram amar uns aos outros até a morte. Nós vamos falar de um tema muito importante que é sobre a mulher richosa. Claro que nesse vídeo nós estaremos falando a respeito da mulher richosa. Mas nós temos aqui no canal também um vídeo com o tema o homem iracundo. Depois, logo no finalzinho, eu vou deixar na tela final. Você pode assistir esse vídeo inteiro e no final é só clicar em cima dessa fotinha aqui e você vai ser direcionado para esse novo vídeo também. Para entendermos sobre o tema, nós precisamos saber o que significa uma mulher richosa ou uma pessoa richosa. Uma mulher richosa significa uma mulher que tende a causar rixas. Uma mulher briguenta ou uma pessoa briguenta. Uma pessoa que se envolve em disputa e gosta de apostar por rivalidade. E isso é uma pessoa richosa ou uma mulher richosa. Olha o que diz em Provérbios 21,19. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher richosa. Os desertos são influenciados por climas áridos e semiáridos. Em alguns casos, a temperatura pode chegar a 50 graus de dia. Além disso, no deserto, o que tem? Além do sol escaldante, do frio à noite. É um lugar que ninguém deseja morar. É um lugar que você não tem nada para que você possa se manter ali. Só que olha a comparação que Salomão está dizendo, que é melhor morar num deserto do que com a mulher richosa. Então nós vemos que, de fato, o relacionamento com a mulher richosa se torna um relacionamento difícil. E como eu disse, muitos casamentos chegam ao seu final. Porque as pessoas não querem ceder. Um dos pontos que as pessoas precisam ceder é esta questão de ser richoso ou de ser iracundo. Mas vamos um pouquinho mais pra frente. Você já morou em casa que tem goteira? Talvez todos nós já tivemos uma experiência desagradável quando nós ficamos em algum lugar por algumas horas. e vemos, quem sabe, uma goteira, ou vemos uma torneira pingando, ou até mesmo um chuveiro pingando. Em pouco tempo aquilo começa a nos irritar. E se continuar, pode até nos levar à loucura. Mas olha o que diz Provérbios, capítulo 19, versículo 13. É um gotejar contínuo às contendas da mulher richosa. Ele está comparando aqui a mulher richosa a uma goteira. Algo insuportável, algo que alguém tem que dar um jeito. Isso é um relacionamento com uma mulher richosa. É algo que enlouquece qualquer pessoa. É por isso que o relacionamento com uma mulher assim, pra muitas pessoas, é enlouquecedor. Por isso que muitas pessoas acabam se afastando dessas mulheres, ou dessas pessoas que têm a atitude de uma mulher richosa. Uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só murmura, uma pessoa que sempre está de mau humor. E é claro, nós não estamos falando aqui de um momento. Todos nós temos um momento que estamos mais estressados. Um dia, quem sabe que você não está bem. Um dia que você está doente. Ou alguma coisa aconteceu que deixou você triste. Só que nós não estamos falando aqui de um momento. Nós estamos falando de uma mulher que tem o hábito contínuo. Ou seja, ela é daquele jeito todos os dias. Se for na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É a mesma pessoa. Uma pessoa briguenta. Uma pessoa que gosta de causar ira nas pessoas. Uma pessoa que sempre gosta de arrumar confusão. Sempre gosta de estar por cima dos outros. Os antigos chineses usavam um método de tortura. Naquele tempo, eles pegavam os inimigos e amarravam embaixo de uma goteira. Para que o gotejar ficasse sobre a sua cabeça. Depois de alguns dias de pingos intermináveis, levavam o prisioneiro à loucura. Então era uma forma de tortura, de torturar o homem. Uma mulher richosa com frequência atormenta a vida do esposo e também dos filhos. Ela reclama demais. Ela dá bronca no marido como se o marido fosse o filho dela. Ela age sem respeito. Ela age com ignorância. Aquela pessoa que gosta de falar alto. Gosta de gritar, seja com um ou com o outro. Não tem respeito nenhum. Essa é uma mulher richosa. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Quantos cômodo tem em sua casa? Quantos quartos? Quantos banheiros? Ou até mesmo a lavanderia? Ou a garagem? Pois é. Provérbios capítulo 21, versículo 9. Olha o que está escrito. É melhor morar num canto de telhado do que com uma companheira em uma casa ampla ou com uma mulher briguenta ou com uma mulher richosa. Está dizendo aqui que não importa o tamanho da sua casa. É melhor você morar em cima do telhado num cantinho do que numa casa ampla com uma mulher briguenta. Você vê como que Salomão está tratando esse assunto. E olha que Salomão tinha prioridade para falar. A Bíblia diz que ele teve 700 mulheres, 300 concubinas. Então ele tinha prioridade para falar a respeito desse assunto. E aqui nós precisamos entender que para que um relacionamento dê certo, funcione, as pessoas precisam mudar alguns hábitos. Lembrando você que também nós temos aqui no canal um vídeo aqui, três pilares para o casamento. Eu também vou deixar esse vídeo lá no finalzinho. Então você assiste isso aqui. Vou deixar os dois vídeos no final lá. Você clica em cima e você poder ser direcionado para esses próximos vídeos. Três pilares para o casamento. Geralmente a mulher richosa são autoritárias. Casadas ou solteiras resistem em admitir que cometer um erro. Dificilmente elas vão dizer que erraram. Dificilmente vão reconhecer um erro. Porque esse é um hábito de uma mulher richosa. E implicam com todas as pessoas. Com o vizinho, com o carteiro, com todo mundo. Onde que for, arruma um problema. E muitas das vezes colocam a culpa nos outros. Porque jamais admitem os seus próprios erros. E para responder a nossa pergunta se você é uma mulher richosa ou não. Um dos pontos que nós podemos olhar que é importante é se perguntar. O seu marido trabalha mais do que deveria? Fica muito tempo no trabalho? O tempo que eu digo é além daquilo que é a sua carga horária? Porque o marido de uma mulher richosa geralmente trabalha demais ou a mais do que o normal. Alguns podem até adquirir alguns vícios como álcool, cigarro. Só para ter uma válvula de escape. Os vícios geralmente são uma válvula de escape para alguns relacionamentos. É aí que muitas vezes entra o adultério. É aí que muitas vezes o marido abandona a mulher. E muitas pessoas vão colocar a culpa no homem. E é claro que os dois têm culpa. Só que cada caso é um caso. Alguns casamentos se tornam insuportáveis por causa da mulher richosa. Quando a mulher vive discutindo, criticando, se queixando. A situação conjugal pode se tornar algo muito difícil. E se torna impossível para o marido ter uma atitude que contenha o gotejar de uma rixa ou da rixa da companheira. Se torna inviável. Não há como concordar. Porque é uma pessoa que sempre reclama. É uma pessoa que está sempre disposta a reclamar. É uma pessoa que guarda maus sentimentos. É uma pessoa que guarda coisas que aconteceram lá no passado. E quando acontece um problema, ela joga tudo na cara do seu marido, dos seus filhos. É uma pessoa que tem o prazer de guardar mágoa. É uma pessoa que tem o prazer de guardar um ódio, um rancor. E ela precisa se libertar disso. Porque essas atitudes afastam as pessoas. Essa atitude deixa as pessoas longe da gente. E a Bíblia diz lá no Éden, quando Deus criou o homem, o Senhor disse, não é bom que um homem ande só. Falei uma adjuntora. E aqui o Senhor institui o casamento. É homem e mulher. Os dois são diferentes. Os dois têm problemas. Mas cabe aos dois pararem e analisar. Será que isso não está se entregando no meu casamento? Muitas mulheres rixosas são autoritárias. Elas acham que tudo o que elas falam tem que ser feito. E aí entra um grande problema porque ela não consegue ouvir o outro. Ela acha que tudo o que ela fala é o certo. E ninguém mais tem o poder ou a autoridade de quem sabe falar alguma coisa. A mulher rixosa se explode por qualquer coisa e vomita essas palavras sobre as pessoas e sempre acha uma desculpa para assim fazê-lo. É a pessoa que sempre tem prazer de humilhar os outros. Sempre tem prazer de falar. E muitas dessas pessoas dizem assim, ah, eu falo o que eu penso. Eu falo tudo mesmo. Mas essas mesmas pessoas têm dificuldade de ouvir. Gostam de falar, mas não gostam de ouvir. Infelizmente, algumas dessas mulheres podem não ter recebido a educação necessária pelos seus pais. Ou, até mesmo algumas delas pegaram o modelo da sua mãe. O que muitas delas não estão pensando é que estão deixando o seu casamento ir para o fundo do poço por causa do seu sistema ou por causa das atitudes que ela está tomando. Muitos homens chegam a adoecer por viver com uma mulher rixosa. Muitos deles perdem até a vitalidade e também a alegria e até mesmo a saúde. Quantos dos maridos que quando estão no seu trabalho chega a hora de ir para casa, ele dá uma desculpa, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem prazer em fazer hora extras. Não é porque ele precisa ganhar dinheiro. É porque ele sabe que chegando na casa ele vai ter briga. Chegando na casa ele vai ter um problema. Porque a mulher, o hábito dela é reclamar, o hábito dela é mamurar. Muitos maridos não têm prazer em voltar para casa. E aí, meus irmãos, nós vemos que a destruição do casamento tem se instituído através disso. Porque as pessoas não estão dispostas a ceder. E em Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos ela derruba. Por isso, minha irmã, você precisa ser uma mulher sábia. Você tem o poder de edificar a tua casa, mudar certas atitudes. Se quem sabe os filhos, se quem sabe o esposo não tem mais prazer de ficar ao seu lado, de ter um momento com você ou com os filhos, é porque alguma coisa está errada. Mas em todo tempo nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida, de mudar a situação que nós vivemos. Basta nós ouvirmos a voz de Deus, porque a bênção que o Senhor instituiu sobre o casamento é grande. E muitos não estão vivendo isso, porque infelizmente vivem através de brigas incontentas. Em Provérbios 12, 4 diz assim A mulher virtuosa é a coroa do marido, mas o que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Então a mulher que envergonha seu marido é como a podridão nos ossos. Por isso que Deus colocou o homem e a mulher e instituiu o casamento. Pra ser o quê? Pra ser bênçãos. Mas os dois precisam fazer a sua parte. Cada um precisa ceder, um precisa ouvir o outro. E eu aconselho você, assista depois desse vídeo Três Pilares para o Casamento será bênção na tua vida, meu irmão. Nós precisamos aprender. Nós não podemos viver relacionamentos frágeis, relacionamentos passageiros, porque a mulher richosa tem relacionamentos passageiros, porque ninguém a suporta. Pessoas que dizem assim, eu nasci assim e vou morrer assim, vai morrer sozinho. Ou sozinha, porque decidiu não mudar suas atitudes. O ser humano é um ser em construção, nós aprendemos, nós vamos nos moldando, nós vamos aprendendo a viver em harmonia e comunhamos com os outros. E por isso, meu irmão e minha irmã, eu digo pra você, Deus quer abençoar teu casamento, Deus quer abençoar tua família, Deus quer abençoar teus filhos, mas depende de você. Depende de você dizer assim, ó, realmente eu tenho que mudar algumas coisas, eu tenho que mudar algumas atitudes, pra que as pessoas tenham o prazer de ir na tua casa, de conversar com você, que da tua boca vai começar a sair palavras boas, palavras para edificação. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, e se você achar por justo, compartilha esse vídeo aí nas tuas redes sociais, e que o nome do Senhor seja glorificado, Deus te abençoe.